A escandalosa grilagem de terra que ocorre na região oeste da Bahia, na promissora fronteira agrícola conhecida por Matupiba, na confluência dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Ficou evidenciada na audiência a fraude em que um cidadão pretende converter uma simples posse de pequena área numa propriedade de mais de 300 mil hectares. Para isso, vinha contando com a conivência dos membros do Poder Judiciário. Uma posse que, quando transmitida, equivalia ao preço de um animal que, por um passe de mágica, como registrou o membro do Ministério Público, transformou-se numa fazenda. Aliás, um magistrado estranhou que não tenha sido provado sequer a propriedade de um hectare. Um singelo hectare. Estivesse referido o senhor fraudulentamente, tornando-se no maior latifundiário do Estado da Bahia. Tristemente, mais de 300 agricultores, muitos deles paranaenses, em franca colheita, foram surpreendidos com medida liminar que os retirava da posse. O magistrado fechou os olhos para o direito e para a sofrida realidade dos produtores. Mas, como é sabido, a verdade sempre vence. A audiência pública que realizamos foi passo decisivo para que isso ocorresse. O magistrado, depois de evidente parcialidade, embora tenha engavetado incidente de suspeição, finalmente se declarou como tal. Mas nosso objetivo aqui, senhor presidente, é o de louvar a desembargadora Sandra Inês Moraes Rusilele Azevedo, que corajosamente, porque nós conhecemos os meandros em que essa questão transita pelo Tribunal de Justiça da Bahia. Mas a desembargadora Sandra, a isso tudo enfrentando, com destemor, bem descreveu o absurdo que vinha ocorrendo e suspendeu a equivocada liminar do juízo de Formosa do Rio Preto, que desalojava aquelas famílias e levava a absoluta insegurança para a hoje famosa região por seu desenvolvimento e expressão econômica. A desembargadora Sandra honrou aos brasileiros, que ainda confiam na justiça. E a luta dos produtores prosseguirá, porque lá estão trabalhando há mais de 30 anos, pacífica e ordeiramente, devidamente titulados, o que lhes possibilita, na hipótese mais remota, o direito a Lídio Mous, o campeão das áreas. Obrigado, senhor.